Me surpreendi, calado e atento, à lareira nas longas noites de inverno, ou à mesa, nos demorados gerões de verão, ouvindo o meu pai, num falar ora viamente, ora evocativo, amoroso de pormenores e de súbitos acontecimentos, contar histórias de família. As minhas memórias mais antigas estão cheias de pessoas e de ambientes que me eram familiares. Sou deles que comecei a escrever como quem inicia uma longa história. Não foi fácil. Comecei a escrever, até os tornar reais e atuantes, até lhes dar uma vida, uma longa história. Eu sou de verão para a terra, A terra me está devendo Eu sou devendo para a terra A terra, a terra me está devendo A terra, a terra me está devendo A terra, a terra me está devendo Eu, Paulo, a terra me está devendo A terra, a terra me está devendo A terra, a terra me está devendo Eu, Paulo, a terra me está devendo A terra, a terra me está devendo A terra, a terra me está devendo A terra, a terra me está devendo A terra me está devendo A terra me está devendo Aplausos